Eu tive o privilégio de descobrir estes moços aqui, numa feira da FENATRAN, que eu fiquei encantado com os design, a DW Design, com o Derli e o Diego. Que coisa maravilhosa. Agora, eles estão, além desse segmento, nesta área aqui de decoração, que é espetacular isso que vocês fizeram, ô Diego. Foi um trabalho bem árduo, a empresa já tem três anos de existência, é uma divisão da DW Design, a divisão de decoração, design de alto padrão, associando o acrílico à madeira, que dá esse ar de sofisticação com o rústico. E buscando um pouco dessa questão do vinho em si, da guarda, da rolha, e tem todo esse movimento da cultura também do vinho, café e cerveja. E é isso que a gente está trazendo para a feira hoje. E é muito legal, que muito bom gosto. E as peças, o acrílico e a madeira, tem uma simbiose espetacular, né? Ah, sim. Hoje, muitas pessoas estão construindo suas casas, decorando, então busca opções diferentes, né? Coisas exclusivas, de alguma forma, para colocar isso nas suas casas, né? Então, a gente conseguiu atribuir, assim, a questão do design em si, com a funcionabilidade. Então, é isso que a gente está trazendo para todo o público em si. Então, ficam todos aí convidados aí a vir aqui para cá. A conhecer a DW. Isso mesmo. Muito obrigado, manda um abraço para o Delirio. Perfeito, obrigado a você. Obrigado. Especial para o canal Bandeirios, até já. E aí